O Jorge falou aqui, ó, professor, notei que está tocando os acordes invertido, pra quem ainda não consegue, pra quem é muito iniciante, dá pra tocar com os acordes da linha sem inversão? Jorge, muito boa essa pergunta, o Jorge tá perguntando por conta do teclado, que eu toco sempre dentro dos encadeamentos. Pode tocar sem inversões, não é chamado de inversões, inversão é quando você toca o baixo invertido, isso a gente chama de encadeamento. Você pode tocar sem encadear, mas é mais difícil, eu sempre sugiro seguir desse jeito, porque no começo do vídeo eu sempre mostro no teclado como que faz os acordes. Então eu já faço devagarzinho justamente pra vocês aprenderem. Então quem não sabe, vai aprender e aproveita esse momento pra poder treinar. Por quê? Tocar no encadeamento é a forma mais fácil, por que que é mais fácil do que tocar sem o encadeamento, sem inverter os acordes? Porque você encontra os acordes mais perto, quando você tá tocando sem essas inversões, sem o encadeamento, fica mais difícil porque fica longe as notas. E a forma mais bonita, vai soar mais bonito tocar desse jeito e a forma correta de se tocar o teclado. Então, quem não sabe, aprende olhando o começo do vídeo, o jeito que eu mostro nota por nota e depois treina pra conseguir tocar. Ah, não quero ter esse trabalho. Beleza, pode tocar sem fazer os encadeamentos, sem problema nenhum. Mas eu sempre sugiro seguir os encadeamentos, que já é mais uma forma de vocês estudar e aprender coisas novas. E automaticamente vão estar tocando a forma mais bonita, mais fácil e a forma correta de se tocar o teclado.